E aí, família, mano? Beleza, véi? Koyaku trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo da série Monotype. Cara, antes de começar o vídeo, eu queria falar aí que eu não farmei nada ultimamente do meu VIP, ok? Eu tô com as três notas azuis aqui. Eu nem entrei no Otipokémon nos últimos dois dias, eu acho. Foi um dia e meio, mais ou menos. Porque meu PC, cara, meu Windows lagou. Meu Windows morreu. E eu tive que formatar o PC, cara. Triste vida, né, cara? Eu tive que editar tudo de novo, perdi muitas coisas aí. Ainda bem que não tinha nenhum vídeo gravado, né, cara? Enfim, deixa o like aí, cara. 35 likes de novo aí, né, cara? A metazinha aí. Inscreve no canal, mano, que não foi isso que tem, pô? Quase 3.100 aí. Nossa Senhora, cara. Até o final do mês era pra pegar 3.100. Nós estamos conseguindo aí. Vamos dá-lhe, vamos dá-lhe. Até o final do ano, 5k, hein? Galera, então o vídeo de hoje aí do Monotype, mano, é capturar um Pokémon planta água, né, cara? Eu necessito, né? Eu falei com o Mano, no vídeo passado, ele chegou lá onde eu tava lá tentando dropar o Waterfall. Ele falou, mano, pega um Pokémon de planta aí. Não, cara, não sei o que é Monotype. Aí, pai, tá, agora eu conheci, né, ele foi lá no canal, pá. Aí, ó, mano, tem Pokémon de planta água sim, cara. Ludicolo, Lombri, né, mano? Nossa, eu preciso capturar. E descobri que aqui do lado, né, que em Oldali, tem também Suskit. Suskit também é um bom Pokémon, é água gelo, se eu não me engano. É um bom Pokémon, cara. Eu vou tentar capturar um dos dois aí. Eu nem sei se eu tenho um Pokébola. Eu não tenho um Pokébola. Eu tenho, tenho umas Premia aqui. Eu vou tacar essas Premia, não vou de Ultra, não. Então vamos aqui, né, cara? Aqui tem o Watchdog, né? Tem o nome do jogo lá, o Watchdog. Tem a Redie. Vou tentar capturar qualquer um, velho. O Lombri vai me ajudar bastante aí no ginásio da Mish, por exemplo, né? Nossa, vai me ajudar tanto, vocês não têm ideia. Vou botar o PLP aqui, Zada. Matar esse Mish tudo aqui. Sai de perto de mim, meu filho, sai de mim. O PLP eu capturei por aqui, né, velho? Taca Pokébola nesse Lombri aqui, meu Deus, mano. Eu tô dizendo como eu perdi tudo. Você é louco, meu? Eu perdi, ó. Saiu tudo aqui, eu tenho que editar, mano. Meu Deus. Meu Deus. Tô um mago na boca, meu filho. Tomou aí. Taca Pokébola aqui. Cadê o outro? Tô matando outro, não? Isso não é capturado pelo menos o Lottet, né, cara? Duas voadas de estoninha, não é? Consegue por ali. Deixa eu só ir aqui rapidinho, 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 rapidinho. F12. Adicionar. Não adicionar isso. Selecionar objeto, a Premiere. Ok, pronto. Agora sim, ó. Tem Sanskrit aqui, como vocês podem estar vendo. Eu vou tratar daqui a pouco eu volto bem nele aqui. Vê se eu capturar alguma coisa. Cara, eu creio que vai ser complicado capturar, né? Mas enfim, vamos tentar aqui. Tem mais Lottet? Aqui tem Lottet. É, não tem a luz de colo, né, cara? Porque eu me lembro por hora, eu acho que é só aqui. Eu me lembro, né, cara? Deve ter em outro canto, né? Que eu não me lembro, obviamente. Mas aqui tem esses aqui, né, véi? Meu amor de Deus. Vamos ver aqui, né, cara? Vamos ver se tem mais bicho por aqui. Vamos ver se tem mais bicho por aqui. Aqui desse lado, aqui embaixo. Aqui. Não tem mais. Só tem lá perto daquela água. Não acredito, cara. Por favor, aparece mais aí, mano. Aparece mais, cara. Qual foi? Aí tem Sidute aqui, mano. Partrait. Tem muito bicho aqui, véi. Na moral. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Tio Watchdog. Lá em Nune. Pote China. Credo. 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 É, rapaz. Eu acho que não tem, não. Então, vou dar uma pulada aí até nascer de novo. E talvez adiantado, né, cara? Vamos esperar um pouco aqui. Valeu. Família, véi. Eu andei bastante aqui. Eu lembrei, cara, que Ori. Né? No caso, agora, Fiore. Tem Lottet e Lombro. E creio que tem Ludicolo também, né? Aqui junto com os Brellon aqui, cara. Nossa Senhora, Pai. Nossa Senhora, Pai. E o Pai tá chato, o Pai lembra, o Pai é bom. E eu vou agora no negócio, cara. Lembrei, legal. E agora capturar, meu filho. É, meu filho. Nossa, que tem muito mais Lottet. Vamos ver se não. Capturou Lottet mesmo. Nossa, não sai daqui. Esse bicho paralisa tanto. Você não tem ideia, cara. Esse bicho é o Parasita Total, mano. É Parasita. Esse bicho, o nome dele não era pra ser Brellon, não era pra ser Parasita. Né? Vai aqui algum nome tem alguma coisa a ver com outro, né? Vai aqui. Que nós não sabe. Pegou o Refresh. Boa de boa. Nossa, cara. Esses Pokémon que tem Refresh, mano, Refresh é a melhor habilidade que existe. Que além de curar, tira você de controle, né, cara? Tudo que é status de grupo. Ai, meu Deus. Sai de perto de mim. Tira ele. Ele não tanca. Mata esse bicho aqui. Pronto. Pronto, deu bom aqui. Vamos subir aqui. Eu acho que tem... Ó, Ludicolo, cara. Nossa, o Ludicolo é muito bonito, cara. Eu gosto muito desse Pokémon, mano. Olha que lindo, mano. Fichar gigante, doido. Que que é isso, Ludicolo? 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 Os caras aí no Alpharaite. Aqui, aqui. Morre, diabo. Morreu. E dá a bokebola. Vai! Vai! Droga. Aqui só tem Bagel, né, cara? Bagel, Armaldo. Aqui em cima eu acho que não tem, não. É só aqui embaixo mesmo. É, meu filho. Então vamos ficar andando, né, cara? Daqui lá, pra cá. Lá, aqui. Enfim. Vamos andar muito, né? Porque, pelo amor de Deus. Tanto que eu ando que é brincadeira, meu filho. Então já vou pular pra lá de novo. Valeu. Bom, família. Voltamos aqui pra o Dalho. Vamos ver se voltou, né? Os bichos aqui. Creio que já nasceu. Tá ali lombro já, já tem o Suskite ali. Cara, eu me esqueci, mano. Eu matei aqueles bichos lá. Esqueci de matar o Armaldo, né, cara? Armaldo é um Pokémon de água-terra aí ou é água-pedra, se eu não me engano. E creio que ele deve ser bem forte, mano, né? Por ele ser o Armaldo. O Armaldo, eu acho que quando você fala em Armaldo, você lembra do Pokémon bem brabo mesmo, né, cara? Vamos ver se ele é bom. Eu acho que eu vou ter que comprar algumas Ultra Ball, velho. Porque se eu continuar com essas Pokébolas aqui, eu acho que eu não vou capturar nada não, mano. Então, depois que eu tacar Pokébola nesses bichos aqui, né? No caso, já acabou. Eu vou comprar um Azul B aí pra ver se eu capturo. Vou gastar esse meus HDS suado mesmo. Enfim, cara. Eu preciso terminar esse vídeo com algum desses Pokémons, velho. Então, eu vou voltar lá e tacar Pokébola também no Armaldo, né, cara? Então, até lá de novo. Vai aí. Tchau, 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 tchau. Filho, eu acabei de capturar uma Norwich, só que eu taquei a Pokédex nela e ele não é água, velho. What the fuck? Agora eu tô triste, né, cara? Que eu capturo a Norwich bem rápido. Só que, felizmente, ele não é água. Ele é Bug, Rock. Cara, eu jurava que o Armaldo era água. Então, cara, eu vou tentar capturar aqui, continuando, né, o Lombri. E talvez eu vou tentar capturar o Swampert, o Gartion ali. Olha, tem um Lotad aqui. É uma de Kip, cara, porque são Pokémons que, além de serem pedra e água, cara, né, são fortes, muito fortes. Né, eu acho que em todo Pokétipo eles são fortes. Então, eu vou tentar capturar também eles, ok? Então, eu vou dar um pulinho aí. Vamos ver se tem uma capturação do Tad. Não, não capturamos. Então, eu vou dar um pulinho e até lá. Valeu. Tad. 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 Seca! Seca! O vídeo vai estar ensaiando por aqui. Eu não sei quanto ficou aí, né? Eu vou cortar bastante ele. Deixem um like, cara. Por favor, 35 likes de novo aí. E esse Ludicola aqui, mano, ele sempre vem level 50 pra cima, cara. Imoral demais, cara. Se eu capo um bicho desse daqui, irmão, eu fico até doido, mano. É doido, meu filho. Acaba o game, acaba a gameplay. Pode vir todo mundo aí que eu não perco pra nenhum ninguém, não, mano. Então é isso, família. Obrigado, cara. Um abraço a todo mundo que acompanhou aí, cara. Muito obrigado mesmo. Deixa o likezado, hein? 35 likes é a meta. Um abraço a todos vocês. Tamo junto. Falou e hug. E aí, ah, 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 ah.